O comédia, tu tem peito de aço? Não né? Então coloca o corente que os mais falados tá com o peito cheio, só pedrada, só aço, bandido, caralho a cara do crime De uma beatzinho, envolvente a mais amiga, entra no crime, 130 ou 150, escolhe qual que tu quer Vai rebola essa bunda, mulher, vai rebola essa bunda, mulher Vai rebola essa bunda, mulher, vai rebola essa bunda, mulher Lepic tropa, vamos começar podcast 002, tá ligado? Pra quem pediu, esperou, tá na pista Vamos começar, vambora, vambora Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada quando chega lá na treta Vamos nessa, mulher Ela é debochada Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada, ela é debochada Debochada quando chega... Vamos nessa, mulher 되�ola essa bunda domar Toma botada, botada Bota, 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 bota Ela gosta que bota na boba Que isso, bebê, velha Bota, 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 bota O pé de mulek Bota a mão no chão, bota a mão no chão Bota a mão no chão, bota a mão no chão Vai com a mão no chão Pica de quaca, pica de quaca Que isso bebê, vem Vai ficar de quato, vai ficar de lado Eu vou fazer contigo o que o Flamengo fez com o Vasco Pica de quaca, pica de quaca Pica de quaca, pica de quaca Fica de 4 rebondando firme novinha, safada que eu sei que tu gosta O DJ caiu, taradão, vai empurrar da tua xoxota A Jennifer, taradão, vai empurrar da tua xoxota O L.C., taradão, vai empurrar da tua xoxota O DJ caiu, taradão, vai empurrar da tua xoxota Eu fico de 4 rebondando firme, jogando a moceta por cima da tropa O L.C., é novadão Alô L.C., é choxota O DJ caiu, taradão, vai empurrar da tua xoxota Eu vou comer pereira aqui Pega, pega, pega Pega, pega Oi baba, ele todinho Pega, pega Pega, pega Pega, pega Picho, mané Tchurururu, 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 tchururu, 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 tchur Sejam bem-vindos ao Bairro da Albania. Me faz gostoso, filha da preta, me bate, soca. Baceta da capa na minha cara e uma traquita, faixa preta. Te olho com o olhar de safada, sei que tu gosta de fuder comigo, a gente pode gostosinha ainda, fica no sigilo. Me bate, soca, vai. Me bate, soca a minha buceta. Vai, DJ Caio, uma traquita, faixa preta. Me bate, soca, vai. Me bate, soca a minha buceta. Vai. Ele vai botar, 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 ele vai botar. Como não é essa mulher? Ele vai botar, ele vai botar. Pode botar pra arritimar. Mateus mal do YouTube, é tu né, moleque, que tá fazendo a esperança, xereca. Fode comigo, dá tapa na cara, mal tanta minha chanta, sou filho da puta. Fico de quatro, fico de lado, chupa minha buceta, dá tapa na bunda. Vai, 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 não, eu fico de quatro e você vem puta. Vai, 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 não, eu fico de quatro e você vem puta. Fico de quatro, 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 f Na Inglaterra, ela é novinha e já tem Só tem 15 anos e já tem Eu sei que ela tem, ela vai me dar Eu sei que ela tem, ela vai me dar Então vai no chão, comenta, 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 comenta Coventa, 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 coventa Vamos lá, vamos lá Vai pro bolinho, salvo, minha procura, Tia Aventura Vai pro bolinho, salvo, minha procura, Tia Aventura Quero que me dá, quero que me dá, quero que me dá Quero que me dá, quero que me dá, quero que me dá Então eu vou com a minha lei Fala pra linhas, porque o que é isso? Que que é isso? Que isso mulher vambora, vambora, vambora Vai sentar na vara, vai kikar na vara Caca bunda na pica, fala rola menina Caca bunda na pica, fala rola menina Tenta desse jeito gostoso que me vacina Tenta desse jeito gostoso que me vacina Vai sentando devagar, vai kikar na vara, vai sentando devagar Vai sentando sem parar, fala pro arrastando na cunda, fala pro ar Que isso bebê vambora, vambora, vambora Tama pro ar É porque... Mais brabo que o Martho Ibarra Ainda tá aparecendo o Martho Ibarra Na frente do Youtube vem no É porque a punha é masão tá forte É porque a punha é masão tá forte Então passa a buceta Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock A Gabi é a Tani Joga pro alto, zãozão Criatividade Copie Apertou o bag, ficamos a vontade Falou o que queria Ganagem por dentro do quarto Mas a lupa quando percebi não já tava sem lupa Que coisa gostosa ele me botando Me para não, amor que gostando Pica na chota, falta uma cita É hoje que tu me faz gozar várias vezes Vou sentando muito crazy, vou sentando muito crazy O DJ L.C. que me ver gozar várias vezes Vou sentando no macete, vou sentando no macete O DJ L.C. dos todos me ver gozar várias vezes Vai lá Vamo começar mulher Alô mulher do Tik Tok Para não vai, tá gostosão Para não, hitmina Hitmina Piquezinha Vai descendo gostosão No ritmo envolvente No Tik Tok tu mexe a bunda Em casamento Ela bota a palma da mão no chão Para não, para não vai 130 Sei lá pode ser Vamo nessa bebê Vem Vai 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 começar a disputa Vai, anota Vai, anota Vai, anota 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 Hitme 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 envolvente você vai ter Prata na base vem se envolver Porta na cinta muito cheiroso Hoje tu vai conhecer Alô, tele Alô, minha tropinha da islã Convoca essa amiga queimando a braba Tu vai descer Novinha De quatro, bebê De quatro, esse de quatro De quatro, mulher vambora De quatro De quatro Torubu 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 Quem sai de frente eu mato roubaba Tem que se rolar Eu não sei que eu sou criminoso Eu não sou só que eu vou usar que a força A minha gosta Ele vai dar forte Mas o que é bom de 30, porque o que é que não sei 130 BPM Vai, manda pra elas Bota, bota, bota Ô mulher, seu moleque, ô mulher, bota Vem me botar com pressão Gana minha, cintura novinho, segura e aguenta pressão Vem me botar com 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 pressão Sinto, 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 sinto bem xereca Sinto, 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 sinto... Solta a bolha! Estou com a rebola, gostoso, fumando a fita de peça Sinto, sinto, sinto bem xereca Com a mão no joelho, tu joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás Tu joga pra trás De costa, encosta, de costa, encosta Que isso, mulher? Que isso, mulher? De costa, encosta, de costa, encosta Com a mão no joelho tu joga pra trás Encosta, 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 encosta Com a mão no joelho tu joga pra trás Esse é o Big Down Boy Big Vino Escrita Ela encostou no bailão Trouxe um moldo pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transar Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transar Então bota, bota, bota Que eu vou sarrar no seu pai Então bota, bota, bota Que eu vou sarrar no seu pai Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Foi ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Cheio de dinheiro no bolso é o novinho que é criminoso que rouba trafic e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafic e mete bala E chamar as bruta pro conforto Vem, vem, vem Vem dar pro bandido de dezoito Vem, vem, vem Vem dar pro bandido de dezoito Nós tá comendo todo mundo Sem fazer muito esposo Vem, vem Vem dar pro bandido de dezoito Vem, vem Vem dar pro bandido de dezoito Vem, vem Vem, vem Vem da pro bandido de dezoito Vem, bebê Vamo comer essa bomba Eu sei isso Ela faz o locomotive rebolando Essa bunda tá jogando na minha cara Vamos na filhada Mas ela faz a coisa da rebolada De quatro jogando a ponta, vem na posa da rebolada De quatro jogando a ponta Menina, vou te ligar que eu tô louco pra fazer O que você quer, eu também quero Então deixa acontecer Mas o swing nunca para O swing nunca para Eu vou de quatro, eu vou de quatro Ela gosta do cara que é covado Ela gosta do sexo, seu passe Ela gosta do cara que é covado Ela gosta do sexo, seu passe Muito ao toque, adoro essa vida, quero bundaçar Pato claro, tô a xerepa com desbutezão e fata Pato claro, tô a xerepa com desbutezão e fata Tó balada na xereca Vai dois B, me bota Eu vou sentar, a xereca devagar Eu vou sentar, a xereca devagar Vai botar, botar, saca Borra de penetra, botar, botar, saca Que isso, moleque? Oi, acabou a água, toma banho de lei Ela tem dezenove, tava bebê Vê se pode, quer se envolver Eu percebei, ano passado eu taquei um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Burra, acabou a água, toma banho de leite Toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Toma banho de leite Burra, acabou a água, toma banho de leite Vem isso, moleque? Leitado que é leitada Leitado que é leitada Então vem novinha, vem que vem com a bucetinha Dá uma sepadinha, vai com a bucetinha Então vem novinha, vem que vem com a bucetinha E não vai dar pra tu passar que hoje a favela está lotada E vai na base do empurrão, vai na base da empurrada Oi, essa é a tropa da Islândia, que bota pra fuder Os caras são foda, eles vão te enlouquecer Oi, o TL não te ama, pente pra você Patrocino lança só pra poder comer O FB não te ama, pente pra você Patrocino lança só pra poder te comer O CH não te ama, quando o CHIC não te ama O Guilherme não te ama, pente pra você Patrocino lança só pra poder comer Patrocino lança só pra poder te comer Me dá um lança, me dá um lança, me dá um lança, me dá um lança O camarote eu tô bebendo à vontade Tá no carro, o camarote, eu tô bebendo à vontade Para o camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que tu passa o xeracate Traz a maquininha que eu te faço Passa, 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 passa Passa a cabeça no pesto e no pau Passa, 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 passa Pá botar a botinha do cúcio e o sinontelo Eu fico de 4, bota a mão no chão Eu fico de 4, bota a mão no chão Eu fico de 4, bota a mão no chão E quando eu mandar, então você soga Fico de 4, bota a mão no chão Então vai DJ merinhoa Toca, toca, ia ser foca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca À esquerda de tensão ele me socou E eu de cabeça pra baixo Caralho, caralho Caralho, caralho, JJ Merinho vem botando naquele pique bolado Naquele pique bolado, vem botando, vem botando Naquele pique bolado, vem botando, vem botando Naquele pique bolado Tu sabe que o brabo é o cara Ô moleque, tira onda É virtude, é toda, duas mãos no bundão Bate, bate, faz a posição, joga o cabelo pro cara Que tu tá na tensão, joga o cabelo pro cara Que tu tá na tensão Ô é virtude, é tona Aí, tem que respeitar a porra Faz o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo Cai devagarinho até embaixo Cai devagarinho até embaixo Cai, 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 cai Na rua do pai 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 Senta concentrada Senta concentrada Senta concentrada Quicar concentrada Você que senta concentrada Ela vai descer do céu Vamo nessa mulher, vambora Vamo nessa mulher, vambora Vambora De tanto as tiranhas pedir o seu minho laçou O novo pique o verão Oi, tá bombado, tá fadendo o caldeirão E as tiranhas no bora Oi, 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 Passei na feira, ouvi gritando A pena do real, xereca de bacalhau Xereca de bacalhau, por a pena do real, xereca de bacalhau Depois do McDonald's, é tetel direto 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 Chame ela pra fuder, vamos fuder, toca-teca Tem garotinho, vamos fuder, toca-teca É bom a pensar, vamos fuder, toca-teca Sejam bem-vindos ao Barri Nalguinha Hoje tem um bar de dois coxas Onde só bota as coxas No final da noite tu já sabe a proposta Então vem sentando só pro teu gostado Hoje é dia de caô Hoje é dia de caô Hoje é dia de caô Pode chamar dois anil Vai novinha, tu é bola Fica de quatro e se pina GW que tá cantando Vai novinha, glicando por cima Caralho Xerecão, jerequinha Oi Xerecão, jerequinha Vai fuder no pele a pele Que isso, moleque? Vai fuder no pele a pele Vai fuder no pele a pele No meu porcento vizinho É que eu tô muito mal de bala De doce de MD Eu tô muito mal de bala De doce de MD Com a mão no joelho Tu joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás Tu joga pra trás De costa em costa De costa em costa De costa em costa De costa em costa Quem é isso, mulher? De costa em costa Gente, eu sou mulher De costa em costa De costa em costa Ui Broga pra trás Fica cheia de papim Só brotar aqui na favela Fica cheia de papim Só brotar aqui na favela Nosso bonde te atravessa Pode, pode te atravessar Nosso pode te atravessar Pode, pode te atravessar Vai, 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 que eu vou te botando Botando, eu vou te botando O comédia, que tem peito de aço Não, né? Então coloca o colete que os mais falados Tá com o peito cheio Só pedrado, só aço Bandido, caralho, a cara do crime Tá com o peito cheio